do movimento Minas Solidárias, aqui em cumprimento de forma reconhecida nas pessoas dos presidentes das entidades aqui presentes de comércio, Lázaro Gonzaga e da AMES, José Nogueira Júlia. E me permitam todos uma saudação especial ao doutor Delgio Salgado Vicario, presidente da Sessão Mineira da Cruz Vermelha, pelo importante trabalho e apoio que tem sido oferecido à defesa civil de Minas Gerais. Eu gostaria de saudar a presença de cada um dos senhores, dizendo que nós estamos reunidos aqui hoje, num encontro de forte significado. Há nove anos, quando a força da chuva se abateu sobre o nosso Estado, nós, mineiros, nos unimos. Poder público, entidades empresariais, entidades sociais, veículos de comunicação, cidadãos, e criamos o fórum denominado Movimento Minas Solidária. O movimento, coordenado pelo CERPAS e pela SEDEC-NG, tem o objetivo de articular ações em defesa dos mineiros que precisam de apoio. Hoje, nos apresentamos ao governador Antônio Anastasia, para reafirmar a certeza de que a sociedade mineira está mais uma vez presente. que Minas está presente no apoio à sua gente. A campanha de solidariedade, lançada há cerca de dez dias, já arrecadou mais de 380 toneladas de donativos. E, nesse momento, eu gostaria de manifestar o nosso agradecimento a cada cidadão que tem participado conosco desse esforço de mobilização e solidariedade. Hoje, estão sendo entregues ao governador mais 150 toneladas de doações. E as doações continuam. Elas se somam ao esforço do governo que, desde o primeiro momento, vem tomando as providências para ajudar os municípios e as famílias desabrigadas no Estado. Hoje, aqui, simbolicamente, dizemos que estamos presentes nessa grande corrente de solidariedade que, coordenada pelo governo do Estado, abraça toda a Minas Gerais. Hoje, aqui, simbolicamente, dizemos a cada família mineira desabrigada que ela não está sozinha. Continuaremos mobilizados, reafirmando na prática a nossa fé nas palavras que ilustram a música-tema da nossa campanha. Um mais um é sempre mais que dois. Muito obrigada.